O menino da mídia Até parece que eu já te amei em outra vida Me diga quem é você O teu sorriso tem um detalhe que me emprende E eu não vejo saída Deixa esse beijo dizer Isso é amor Em mim, 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 isso é amor Até parece que eu já te amei em outra vida Me diga quem é você O teu sorriso tem um detalhe que me emprende E eu não vejo saída Deixa esse beijo dizer Isso é amor Em mim, 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 isso é amor Meus parceiros é de Natan É diferente E eu não vejo saída Eu não vejo você Eu não vejo você Eu não vejo você Eu não vejo você Obrigado.